A supressão da vírgula empregada logo após o vocábulo assim, que inicia o segundo período do segundo parágrafo, manteria a correção gramatical, embora alterasse o sentido original do texto. Depois eu vou mostrar pra você uma questão muito parecida com essa, que fatalmente o examinador pegou... Eu sempre falo isso pra vocês nos simulados que a gente monta e tal. Muitas vezes a gente faz o que pra montar o simulado? A gente pega a questão, aí a gente tira um pedaço aqui, um pedaço ali, mas assim, cara, esse contexto bate direitinho com essa questão. É só copiar e colar. Só isso. Mas aí o examinador novo quis inventar. Não observou algumas ideias importantes do texto. Vamos então lá observar? Olha aqui. O cara estava ligado no vocábulo assim. Olha só esse vocábulo assim aqui. De acordo com este texto, a possibilidade de um indivíduo tornar-se justo e virtuoso depende de um processo de transformação pelo qual deve passar. Assim, então, portanto, por conseguinte... Isso aqui é uma ideia de conclusão. Concorda comigo? Ô, rapaz, é lógico. Tem essa vírgula aqui, inclusive, para reforçar. Assim, afasta-se das aparências. Por isso, por conseguinte, afasta-se das aparências. Concorda comigo? Então, ele reforça. Essa vírgula aqui, terror, ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Mas ela reforça o valor conclusivo. Beleza? Tranquilo. Quando você tira a vírgula, você não dá certeza para o leitor se você está com o valor de modo, que é o adverbo de modo assim, originalmente é o adverbo de modo, mas que ele pode ser empregado com o valor conclusivo. E aqui tem valor conclusivo. Correto? Se eu tiro a vírgula, é natural que a gente passe a ter o valor de modo. A gente pode ter o valor de modo. Então, olha só. Se eu tiro a vírgula daqui, assim afasta-se das aparências. Desse modo, afasta-se das aparências. Então, desse jeito, afasta-se das aparências. Então, o assim pode mudar o sentido? Pode, pode mudar o sentido para modo, se eu tiro a vírgula? A banca já cobrou isso anteriormente, eu vou mostrar para você. Pode mudar? Pode, cara. Então, é o seguinte, ó. Dessa forma original aqui, cara, olha. Você tem aqui um conectivo, ó. Um conectivo coordenativo conclusivo. E você lembra da nossa aula de orações coordenadas? Eu falei assim, olha, as conjunções coordenativas conclusivas, elas foram geradas dos advérbios lá no latim, lembra? E quando foram transpostos para a língua portuguesa, vieram como conectivos conclusivos. Mas, muitas delas não perderam a capacidade da circunstância anterior. Por isso que, logo, pode ser um advérbio de tempo e um advérbio de conclusão. E um conectivo de conclusão. Assim, pode ser um advérbio de modo, mas também pode ser um conectivo de conclusão. E assim por diante. Tantos outros que nós falamos, correto? Por isso ele tem a capacidade de mobilidade, que a gente comentou e tal. Cara, tranquilo. Cara, ó, vamos aqui, ó. A supressão da vírgula empregada logo após o vocábulo assim, que inicia o segundo período do segundo parágrafo, manteria a correção gramatical? Cara, manteria, né? Até aí manteria, não manteria? Até aí. Embora alterasse sentido original do texto, aí foi o pensamento do examinador. O examinador pensou assim, exatamente assim. Cara, realmente, se eu tiro a vírgula aqui, eu vou ter um advérbio. Esse advérbio agora vai ter o valor de modo. Pronto. Mas aí quando você vai ao texto, cara, se você tira essa vírgula daqui, você vai observar que há ênclise aqui, ó. Cara, não tem jeito, bicho. Essa ênclise aqui, esse pronome oblicuátrono depois do verbo, a própria banca já falou que muda o sentido. Se muda o sentido, eu sei que agora eu tenho um advérbio de modo. Cara, obrigatoriamente puxa e mantém agora a próclise. Agora, se eu coloco assim, se afasta, aí tudo bem. Aí tudo bem. Só que a banca colocou como certa afirmação. Na realidade, está errada a afirmação. Porque não manteria a correção gramatical, não. Veja, a supressão da vírgula empregada logo após o vocábulo assim, altera o sentido original do texto, pronto. É normalmente isso que a banca coloca. É normalmente isso que a banca coloca. É isso, inclusive, que ela colocou aqui, ó. Numa prova da Polícia Federal, a prova de agente, prova de 2018. O examinador deve ter copiado daqui, só que ele copiou errado, entendeu? Exatamente assim, você está vendo aqui, ó. Assim eram feitas as operações de combate a ciência assada. Veja que dessa forma aqui, ó, há uma ideia de modo. Ele é um advérbio, olha, de modo, correto? Aí ele fala assim, ó. A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra assim, alteraria o sentido do texto? Opa! Vírgula, assim. Agora, com a vírgula, ele vira o quê? Conectivo conclusivo. Muda ou não muda o sentido? Muda, aterrou. É isso. Só que tem próclise aqui? Tem pronome átono por aqui? Não tem. Não tem. O examinador esqueceu de ver isso. Ele esqueceu, cara. Ele esqueceu. Aqui é um absurdo falar que tirando a vírgula aqui, mantém correção gramatical. Não mantém, cara. Obrigatoriamente deve haver próclise. Se você errou essa questão, você não está errado, não. Quem está errada é a banca. A banca vacilou. Muita gente entrou com recurso e a banca simplesmente ignorou. E, sinceramente, não há respaldo gramatical para tal. Ah, não. Vamos supor. Vamos supor. Não, não, terror. Pera aí. Como o vocábulo assim está empregado com valor de conclusão, as conjunções coordenativas não são palavras atrativas. Eu concordo contigo. Elas não são palavras atrativas. Com isso, cabe a ínclise. Assim, afasta-se. Se eu entendo assim como conjunção coordenativa conclusiva, pronto. Show de bola. Só que a própria questão, a própria questão falou que altera sentido, cara. A própria questão mostrou para a gente que o assim, originalmente, ele é conclusivo. E se eu tiro a vírgula, ele muda o sentido. Ele passa a ser modo. Então, obrigatoriamente, ele é um advérbio. Se é advérbio, é fator de próclise. Não tem nenhuma forma de a gente falar que, ah, não, mas isso daí está certo sim. Mantenha a correção gramatical. Não há motivo para isso, sinceramente. Tá legal? Se, de repente, nós tivéssemos aqui, no lugar de afasta-se, presente, colocar afastar-se, que aí seria o infinitivo, aí tudo bem. Então, afastar-se, infinitivo em pessoal, aí, assim, a gente pode ter próclise ou ênclise com infinitivo solto. Aí caberia. Agora, com o presente indicativo, meu amigo, cá pra nós, né? Então, se você errou essa questão, você acertou. Tá? Ponto pra você. Erro da banca. Erro da banca. Beleza? Cuidado com isso. E aí, eu só vou te mostrar isso. Ô, terror, mas e agora? Essa banca cobrou de novo? Se ela cobrar de novo, vai cobrar como fez aqui na prova da Polícia Federal. Esse professor que copiou essa questão aqui e colocou lá e tentou dar uma ludibriada, mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele vacilou. Tá legal? Infelizmente, professor também erra, né? Então, banca examinadora também erra, cara. Isso aqui é uma prova disso. Show de bola?